Olá meninas, bem vindas ao meu canal. Hoje vou vos falar de uns produtinhos que comprei no mês de julho. Eu vou começar por falar pela água de colónia, que eu utilizo mais no banho. Já comprei a outra que é a de lavanda, mas também gosto muito desta, ou entrecalo entre uma e outra. Eu gosto muito. Estou sempre a utilizar no banho, no corpo, em tudo. De seguida, comprei também este creme de mãos. Ele é muito bom, ele é de mel. Regenera e trata a pele e ele não fica oleoso. Gosto muito. Depois, no Intermarché, comprei a desta marca Labelle, esta espuma, que é uma mousse, que eu utilizo mais quando faço caracóis ou assim, para fixar um bocadinho. Ela realmente é muito boa, aconselho. Já está em utilização. Depois que comprei, no Pingo Doce, esta é a água de rosas. Estou sempre a comprar para tonificar. Eu meto sempre num borrifador e borrifo como se fosse água termal. Gosto muito dela. E depois comprei como stock também, no Continente, a água de rosas. Embora gosto mais da do Pingo Doce. Mas esta também é muito boa, ainda não está em utilização, porque tenho outra. Ainda no Continente, comprei este serum intensivo, que é um serum de ceramidas e péptidos. Ele é de caviar. E realmente é um serum que diz que tira as imperfeições, as rugas, as linhas de expressão. E vamos ver se ele promete aquilo que diz. Ainda não testei. No Jumbo, comprei estas toalhitas. Traz 25. Elas são da Aloe Vera. São toalhitas desmaquilhantes. Rosto e olhos. Eu vou testar estas, antes ainda não testei. É novidade para mim. E vou ver se realmente cumpre aquilo que diz. Comprei também estes discos no Lidl. Estou sempre a comprar. Vocês já conhecem. São os tais discos que são cozidinhos à volta. Que não deixa que o algodão saia. Comprei também esta esponja de banho. Que é uma esponja vegetal para peles sensíveis. E realmente esta é da Sien. Gosto muito dela. É fofinha. Gosto. E estou sempre a comprar. Nos chineses comprei estes dois lápis. Um é azul turquesa. Outro é um dourado. Têm um glitter. Eles vêm com este pormenor de uma afia. Vêm os dois com a afia. Gosto muito deles para pôr mesmo na linha d'água. Ou mesmo por baixo da linha d'água. Fica espetacular. São super pigmentados. Eu adoro estes lápis. Ainda nos chineses comprei estas duas tesouras. Sim porque eu corto o meu cabelo em casa. Uma é para corte reto. E a outra nós vimos e cortamos. Como é que eu hei de explicar. Esta é para desfiar. Tem estes dentinhos. Não sei se dá para ver. E esta já é para corte reto. Primeiro corta-se com esta e depois com esta. Eu normalmente corto assim. Acho que é mais fácil. Porque realmente. Em vez de irmos gastar dinheiro ou assim. Eu comecei a cortar o meu próprio cabelo. Eu sou a que eu corto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Breves vídeos surgirão. Subscrevam o meu canal. E muito obrigada. Tchau.